Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, ao dobro que aqui está. E há povo que aqui está, que dizem-te que o melhor vinho, e eu agora me deixar. Vou ali e venho já, vou ali e venho já, e eu venho já sentindo. No banho fazer intrigas, que estão à carga de chá, vamos fazer umas câmeras. Rapazes e raparigas, rapazes e raparigas, e gente do Arraial. Gente do Arraial, eu só queria fruar uma pinguinha dos panales. Não me leve a fazer mal, não me leve a fazer mal, que eu também não bebo muito. Que não me leve a fazer mal, que eu também não bebo muito. Mas eu já vivi para a miséria, olha a broa e prosuntos. Mas isso é outro assunto, mas isso é outro assunto, não te ponhas a tremer. Não te ponhas a tremer, porque olha a corga de chá, é do que começa a ferver. Estão aqui os produtores, estão aqui os produtores, e o olho pega destaca, mas tu vais ter de cantar de barraca em barraca. Eu não quero coisa fraca, eu não quero coisa fraca, que dentro de mim vá ferver. Que dentro de mim vá ferver, e que me deia uma ajuda, e a dívida é para te foder. Eu vou te pôr a tremer, eu vou te pôr a tremer, para o desce par no condiço, mas para fazeres o que dizes, arranja ferramenta para isso. Eu não falho o compromisso, estou bem, mas não estou mau. Eu não falho o compromisso, estou bem, mas não estou mau. Olha, se o homem bebe disto, ajuda a levantar o pau. Por acaso não é mau, por acaso não é mau, mas olha, sei que não sabes, nem já o corga de chá. Ai, a ti te faz milagre. Tu deixa de ser doinho, tu deixa de ser doinho, porque a mim nada me ensinas. Estava aqui o doutor Vitor, e dava-te vitamina. Aplausos 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 Aplausos